Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje estamos aqui ó, cabelinho na régua né, inclusive quero convidar vocês pra ir pro cinema comigo Porque ó, temos duas entradas aqui, estamos começando a adentrar na tropa do calma, estamos chegando lá Hoje nós vamos falar aqui de uma notícia que eu tô muito triste, eu tô ficando muito triste com essa notícia Fico muito triste com a notícia aberta Pois é, olha aqui, olha isso cara, é uma notícia de quebrar corações Diablo Immortal sofre com falta de jogadores no modo PVE e PVP Vamos comentar sobre essa tristeza, que é, tipo, eu sei que todo mundo vai ficar muito triste Isso realmente dói o nosso coração Vamos comentar o que está acontecendo com o Diablo Immortal e como a conta chega, né Ainda bem, ainda bem que continue assim Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo Então né, foi falado aí por muitos jogadores que os servidores, alguns servidores estão muito pouco habitados no Diablo Immortal O que está dificultando alguns jogadores de conseguirem jogar o game O Diablo Immortal aí, né, ele inaugurou com uma dezenas de servidores ali disponíveis pra você poder escolher Isso porque, né, o jogo acha, e na verdade no início realmente foi assim Que existe um número muito grande de jogadores E que, obviamente, os servidores precisariam ser mais distribuídos Porque ia ter muita gente logando Só que esses servidores aí, né, como em muitos jogos, são servidores E que você não tem comunicação com o outro servidor Ou seja, se você escolher o servidor X, você não consegue jogar ou competir com as pessoas do servidor Y Esse é algo mais comum do mundo nos jogos E o Diablo, entretanto, né, talvez a Blizzard achando que o jogo seria um enorme sucesso ou algo do tipo Eles achavam que seria uma boa ideia você colocar vários servidores ali, né Afinal, teria um número muito grande de jogadores No início do Diablo Immortal, de fato, tinha um número gigante de jogadores Até começar a aparecer os pequenos problemas, pequenos grandes problemas desse jogo Logo nos primeiros dias, os jogadores começaram a desmascarar o jogo E mostrar como estava pay to win o Diablo, né E a gente trouxe toda essa questão aqui no canal comentando sobre isso Que o jogo tinha aquele negócio de gemas e que se você pagasse, você garantia uma gema lendária Mas não era o suficiente, se você quisesse realmente ficar poderoso no servidor Tinha gente gastando mais de 50 mil doletas O que é uma grana muito alta pra um jogo Ou você ficaria anos jogando E, eventualmente, né, no pós-game, depois de você fazer todas as quests e tal Onde o jogo realmente ia pro lado mais competitivo Onde você jogava com outros jogadores Você participava de raids Inclusive tem a questão toda de você se tornar um Immortal E a sua guild ser a mais poderosa do servidor É toda uma questão de PvP Onde os jogadores competem E no Diablo Immortal, quem tinha mais dinheiro Eventualmente ganhava E as guilds que os caras mais gastavam dinheiro Eram as guilds mais poderosas do jogo E aí, né, a gente não tem como negar Que isso afetou o Diablo Immortal E conforme as notícias foram ocorrendo Quando pessoas começaram a fazer enormes protestos Relacionado aí Às microtransações do jogo O jogo foi pegando no boca a boca Uma má fama absurda E não tinha muito pra onde fugir Hoje, se a gente comenta Se a gente fala sobre Diablo Immortal A primeira coisa que vem na mente da galera São as polêmicas do jogo São as pessoas reclamando E o quão esse jogo é pay to win Eu acho que hoje Se você comentar com qualquer pessoa Que tá um pouquinho por dentro Falar Diablo Immortal Vou falar, ah, pay to win E inclusive eu recebo muitos comentários De pessoas que jogaram Eu fui uma das pessoas que jogaram no início Eventualmente abandonaram o jogo Porque acharam de fato A monetização do jogo injusta Outros, depois de saber das polêmicas Cogitavam em jogar Mas depois desistiram da ideia Nem pensaram mais em baixar Ou seja, ao mesmo tempo que o jogo Conseguiu uma certa popularidade alta Ali no início do seu jogo Conforme as coisas ruins foram espalhando sobre ele A galera foi desanimando Quem já jogava Às vezes zerou E desanimou de fazer o conteúdo pós-game Porque era um conteúdo pós-game Que é um conteúdo competitivo E você pagando Você garantia ficar na frente E também teve a galera Que nem sequer se importou em baixar Ou dropou o jogo pela metade Que foi o meu caso Por causa que não queria dar atenção Não queria dar popularidade Pra esse tipo de prática do jogo E aí, né Tá demorando a encontrar pessoas Você depois do late game Depois que você zera o jogo Você pode fazer dungeons Até durante o jogo mesmo Você pode fazer pvp, etc E pra isso, né Você precisa procurar pessoas À sua altura Pra você fazer isso E como tá vazio o jogo Ele tá demorando muito pra achar Eu às vezes não acho Que tá se tornando algo frustrante É algo que acontece muito em jogos Que começam a perder jogadores A falir, né As partidas começam a demorar A ser achadas E você fica com preguiça de jogar É exatamente isso que tá acontecendo com o jogo E aí, né Veio o que aconteceu Muitos jogadores já começaram a sair do jogo Porque Depois que você termina o Diablo Immortal O que vai dominar o jogo E o que vai dominar o jogo Tipo Pra anos Pra quem começou a jogar no início É justamente o late game E como o diretor do Diablo Immortal falou Que até A galera reclamou muito O jogo Ele chega Ele é free to play De certa forma Ele é Se você consegue ter a experiência De terminar ele Sem você gastar um tostão E você realmente consegue Terminar as coisas Sem gastar um tostão Mas o que mantém A galera aqui jogando E a galera quer se manter jogando É a competição É o pós-game É você repetir Grindar Pegar os itens Ficar mais forte Pra eventualmente Você também ficar bom no PvP Você conseguir competir no PvP Mas tudo isso Foi anulado Artificialmente Justamente Por quem Tinha mais grana Quem pagava mais Levava Quem pagava mais Ganhava A gente teve o caso Recentemente Que a gente comentou Do cara que gastou Tanto dinheiro no jogo Ele ficou tão poderoso No jogo Que ele já não estava Encontrando ninguém mais Pra concluir uma quest Que ele precisava Porque o jogo Não conseguia parear ele Com ninguém Simplesmente Porque ele ficou Tão na frente O jogo Ele não te freia De nenhuma forma Se você tiver dinheiro infinito Você vai ficar forte Infinito Ele não freiava Então Ele começou a bugar O matchmake Pra esse cara Que já estava muito forte E agora Já está acontecendo isso Com os jogadores Mais comuns Os jogadores que zeram O jogo já estão mais No late game A galera já está Abandonando A galera está parando De jogar Porque está vendo Até o cara Que eu acho que gasta Muito dinheiro Um cara que conseguiu Gastar 5 mil No jogo O cara que gastou 10 já está na frente dele E o cara vai ficar Desanimado Porque é uma competição De quem Torra mais grana De quem joga mais No bolso E aí Isso cria realmente Algo artificial No início Realmente O Diablo Conseguiu dar uma lucrada Teve bons lucros Ali Mas a gente sabe Que com o tempo A galera vai enjoando E a gente tem Diversos jogos Que acabaram Foram indo A ladeira abaixo Justamente Por causa Das microtransações E não importa O quão famoso Seja a franquia É uma franquia Em que o público Não estava acostumado Com esse tipo de coisa Ou não tão acostumado Com esse tipo de coisa Embora parte do público Mobile ali Que foi para o jogo Estava A gente tinha Uma grande massa De fãs Do Diablo Que veio do PC também E essa galera Não aguentou Não tancou o Diablo Da forma que ele estava A forma bugada Que ele era A forma ali Roubada que ele era De pegar o dinheiro Da galera Então Todo mundo começou a sair Todo mundo viu Que não vale a pena O late game Está justamente Dessa forma E vence Quem tem mais dinheiro E não quem é mais forte Ou quem joga Sei lá Mais viciado jogando E que vai farmando Mais as paradas Não É quem coloca mais dinheiro E essa é a parte Mais triste E é isso Por isso que o jogo Só tende a cair E cara Eu realmente espero Que isso seja Algo efetivo De fato Muitos estão falando Para Blizzard Juntar os servidores Mesclar alguns servidores Mas eu espero que Mesmo mesclando No futuro O jogo Comece a ficar Abandonado O jogo Comece a ter Problemas No late game Que seja Para eles Sentirem no bolso Para eles verem Que realmente Essa não é uma Prática legal E que por mais Que eles tentem mudar O jogo Já nunca mais Seja o mesmo Sabe E é isso Que eu torço Para o jogo Porque É uma franquia Que eu gosto Mas eu não acho Justo o que eles Fizeram com os jogadores Inclusive Houve mentiras A gente já trouxe Víde falando sobre isso Também Que eles prometeram Que não teria A forma de ganhar Assim pagando E aí Depois eles Fizeram Tentaram sacanear O jogador E mandar um Caozinho ali Então é um jogo Rodeado para isso Para enganar fã Para sacanear fã Então eu espero Que ele seja sacaneado Quando os fãs Se sentiram sacaneados Então é por isso Que eu fico alegre Com essa notícia Então é isso O diabo está perdendo Jogadores Já não tem muitas pessoas Para você achar E parear Já está demorando Em muitos casos Para você demorar E achar outros jogadores No PVP ou PVE O que é maravilhoso Enfim Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau